Olá, eu sou Raquel da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos orientações para a declaração dos alunos admitidos após o censo na sua escola. Admitidos após são os alunos que ingressaram na escola após a data de referência do censo escolar. Poderão ser admitidos após o censo apenas os alunos que foram vinculados a uma turma de escolarização na matrícula inicial. Além disso, as escolas novas e as escolas paralisadas que iniciaram suas atividades após a data de referência do censo escolar poderão admitir após os alunos que foram informados na matrícula inicial em outras instituições. Para admitir o aluno, clique no menu Admitidos após o censo e depois em Admitir aluno. A pesquisa do aluno pode ser feita por meio dos campos Identificação Única ou CPF ou NIS, ou ainda o nome do aluno e a data de nascimento, ou o nome do aluno e a filiação. Em seguida, clique em Pesquisar. Após confirmar que os dados cadastrais são do aluno pesquisado, clique em Selecionar este aluno. Na próxima tela, selecione a turma na qual o aluno será admitido. Se o aluno foi admitido em uma turma criada pela escola após a data de referência do censo, selecione a opção Turma Nova e escolha o tipo de mediação didático-pedagógica, a modalidade e a etapa. Após informar o rendimento ou movimento do aluno, clique em Enviar. Para visualizar ou excluir as informações de rendimento ou movimento dos alunos admitidos após o censo, clique em Listar alunos admitidos. Para excluir um aluno admitido após o censo indevidamente, clique em Excluir e depois confirme a exclusão. Ao clicar sobre os dados do aluno, você poderá visualizar o tipo de mediação didático-pedagógica, a modalidade e a etapa da turma da admissão. Atenção! Há casos em que o aluno não poderá ser admitido após o censo. São esses. Se o aluno já possui vínculo na escola na mesma modalidade da admissão após. Se o aluno não possui informação de deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades superdotação, ele não poderá ser admitido na educação especial modalidade substitutiva. Se a etapa selecionada é incompatível com a etapa da matrícula inicial. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!